Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP 2018, essa questão faz parte de uma prova, acompanha aqui na playlist. Para você não perder as próximas questões, se não tiver a playlist completa, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, essa questão também está no site do Matemadicas, acompanha lá também. Eu vou deixar essa questão na tela e essa tabelinha aqui faz parte da questão, não dá ainda para colocar figuras aqui na descrição desse vídeo no YouTube, então você pode também acompanhar lá no site do Matemadicas. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo também, ok? E aí, conseguiu resolver essa questão? É uma questão de média, a VUNESP vem pedindo bastante esse tema. Então vamos já ler a questão, já analisar aqui, primeira tabelinha, vamos analisar aqui. Aqui são as ligações e aqui a duração de cada ligação, então a primeira ligação teve 1 minuto e 20 segundos, a segunda ligação teve 1 minuto e 45, a terceira 50 segundos e a quarta 45 segundos. Se a gente ia prestar atenção, aqui já tem minutos misturando com segundos, minutos e segundos e aqui embaixo segundos. Se a gente tiver que fazer alguma operação com todos esses valores da duração aqui juntos, a gente tem que fazer as transformações de unidades, né? 1 minuto tem 60 segundos, então a gente faz 60 mais 20, que dá 80 e assim por diante. Por que eu não vou fazer isso agora? Mas a gente vai fazer isso daqui a pouco, porque a gente ainda não leu o enunciado, então vamos ler. A tabela apresenta a duração de cada uma das 4 ligações feitas por uma pessoa no celular, então estão aqui. Considerando-se o tempo total de duração das 4 ligações na média, cada ligação durou, então você está querendo o tempo total disso aqui, vai ter que somar tudo disso daqui e saber a média de cada duração. Ou seja, se a gente fizer a soma de todos esses tempos aqui e dividir por 4, já vai sair o resultado da questão. Então, como a gente vai fazer a soma dessas durações aqui, vamos já fazer 60 segundos, que equivale a 1 minuto mais 20, vai dar 80 segundos. Aqui, 1 minuto e 45 segundos vai dar 60 segundos mais 45 segundos, é igual a 105 segundos. E aqui, 50 segundos já está em segundo, é aqui também. Então, para a gente fazer a média, média eu vou colocar com um M direto, vai ser o seguinte, vai ficar 80 mais 105 mais 50 mais 45, dividido pelo número total de ligações, que é 4. Só fazer essa continha aqui, então a média, fazendo essa conta, 80 mais 105 mais 50 mais 45 vai dar 280, dividido por 4. Se a gente fizer essa conta aqui, se a gente fizer não, a gente fazendo essa conta, 280 dividido por 4 vai dar 70 segundos. E 70 segundos não tem na alternativa, tem em minutos e segundos. Como 1 minuto equivale a 60 segundos, quer dizer que tem 1 minuto mais 10 segundos, né? Então, esse 70 aqui, ele equivale a 1 minuto e 10 segundos. E 1 minuto e 10 segundos está na alternativa A. Questãozinha bem tranquila, mas se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, tá? Acompanhar as próximas questões e muita novidade vai chegar aqui no Matemáticas e bora pra próxima questão. Muito obrigado e tchum!